Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo E galera, começando mais um vídeo pra vocês Desculpem, meu cabelo está meio bosta Mas hoje é vídeo de trollada, galera Hoje é vídeo de trollada Vocês gostam muito de vídeo de trollada E hoje eu vou trollar o Sr. Ítalo Matheus, beleza? Hoje só vai ser eu, não vou precisar de ajuda de ninguém Ele está lá em cima, ele está editando uns vídeos e tudo mais Está se organizando Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral Beleza? Isso daí ajuda bastante o meu canal a crescer E vamos que vamos Porque conseguimos chegar à primeira meta do nosso canal Que era 100 mil inscritos e a gente chegou E eu estou muito feliz com isso, beleza? Eu estou aqui em casa, normal O Ítalo está lá dentro Editando os vídeos pra vocês Porque a gente está arregaçando, galera A gente está arregaçando de vídeo pra postar pra vocês, beleza? Mês de dezembro aí de férias pra vocês Não vai faltar vídeo nenhum dia E vai ter muito vídeo da hora, beleza? A gente estava gravando uns vídeos aqui pra vocês também De bexigas e tudo mais E, como eu falei pra vocês Hoje vai ser vídeo de trollada, galera Trollada Qual que vai ser a trollada de hoje? O Ítalo, ele tem um tênis Que ele gastou mil reais nesse tênis Ele gastou mil reais nesse tênis Porém, ele mal usa esse tênis Vocês nunca viram em nenhum vídeo Esse tênis E... Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar Porque esse dia eu fui junto com ele Comprar esse tênis E, tipo, ele não usa por nada Eu não sei nem porque ele comprou esse tênis Mas, enfim Eu vou pegar esse tênis E vou fingir Que eu queimei o tênis dele Ele vai ficar muito bolado, galera Ele vai ficar boladaço Então, esse vídeo vai ser muito épico Ele vai ficar muito bravo comigo Não sei o que ele vai falar pra mim depois Que eu falar que é zoeiro e tal Eu vou pegar um isqueiro E vou pegar alguma coisa pra queimar e tudo mais Pra, tipo, falar que realmente o tênis queimou e tal Pra realmente ficar de verdade o vídeo, beleza? Então, eu vou cortar aqui rapidinho Pra o vídeo não ficar muito grande Enrolativo e tudo mais Então, eu já volto com vocês Beleza, galera? Então, até daqui a pouco valeu Falou de é nóis Galera, voltei aqui É... Meu, sério Vamos ver aqui Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Hehehe Tem, tem, tem Aqui, galera Vamos ver se tá funcionando É, tá funcionando, ó Por que que eu tenho esse isqueiro? Eu fumo? Não Eu uso droga? Não E... Eu só tenho esse aqui isqueiro Por quê? Porque a gente grava umas coisas queimando Gravava, né? Na verdade E a gente tinha parado Mas, enfim Vamos lá Agora eu tenho que pegar alguma coisa Ixi, ficou escuro demais Vou sem ver a luz aqui Tinha ficado escuro, galera Enfim Ahn Então, agora a gente tem que pegar Alguma coisa pra queimar Porque não adianta só ter o fogo, né? Enfim Mas, primeiro A gente tem uma ideia Vamos subir lá No quarto do Ítalo Agora Conversar com ele e tal Tipo, sem ele perceber que eu tô gravando Tá? Então, essa parte aqui Vai ser um pouquinho diferente Porque eu vou deixar a câmera um pouco escondida E tal Mas, a gente vai pegar o tênis dele E tudo mais Beleza? Então, vamos lá Eu já tô com o isqueiro aqui Eu vou só fechar a porta aqui Pra não dar ruim depois Não, deixa aberto Vamos apagar a sua luz aqui E daqui a pouquinho Eu volto com vocês Enfim, galera Estamos subindo aqui Pra outra parte Da casa Onde o senhorita lá Que vai estar E tomara que ele não perceba também Que Eu esteja gravando, né? Porque Se ele perceber Merrou Então Tomara que ele não perceba E Vamos que vamos Meu boné ficou ali em cima Eu vou colocar o boné Porque Né? Meu cabelo tá feio Tá horrível Galera Se vocês quiserem Mais trollada Desse jeito Deixem aí nos comentários Os tipos de trollada Que aí eu vou ver Certinho O que eu vou gravar Com ele na trollada Beleza? Entramos aqui, galera Vou começar a falar um pouco baixo Porque Já sabe, né? Ele pode escutar E ele dá ruim Vamos lá Agora, galera Eu vou disfarçar Rapidinho Para ele não perceber Eita É o que? Nada Eu só queria fazer companhia Aqui para você, mano Ixi Pesado Beleza Eu volto daqui a pouco, então Eu volto daqui a pouco Nada Eu só queria fazer companhia Só Nossa, cara Grosso Eu volto daqui a pouco Pô Depois eu vou precisar Gravar algumas coisas Com você Beleza? Demorou Parou Galera Vamos pegar o trailer dele aqui É o que? É o Leon Leon, para Galera Galera Pegamos aqui O tênis Do Italaque Vamos lá fora Caraca Galera Pegamos aqui O tênis do senhor Italaque Velho Pegamos o tênis dele Agora A gente tem que ir rápido A gente vai Lá na parte de baixo Da casa E tal Esse aqui é o tênis dele Galera Ele nem usou Para você ter noção O negócio está novinho Está zerado Enfim Vamos aqui E tal Você vê como que o cara é O cara é mó cagão Só caga Só caga Olha mano Está zerado Vocês viram onde ele deixou O tênis Onde ele deixa Todo jogado Numa caixa cheia de brinquedo Mas enfim Agora galera O que a gente vai fazer Vou pegar o tênis dele E deixar ali Vou acender a luz aqui Para ficar Mais Com a iluminação melhor Para vocês Esse aqui é o tênis dele Como eu estava falando Para vocês Todo pimposo Está zerado Não está nem com chulé Está sem sola Porque o Ferinha Ele não curte Usar sola no tênis Todos os tênis dele É assim galera Então o que eu vou fazer Eu vou deixar A câmera Escondida Tá Eu vou chamar ele E Meu Vamos ver aqui O que vai dar Beleza Eu vou encontrar Algumas coisinhas Para queimar aqui Tipo Mas não queimar muito Para não dar ruim E daqui a pouco Eu volto com vocês também Beleza Então Fiquem aí no aguardo Oi Ítalo Corre aí mano Chega aí Chega aí mano Putz mano Deu ruim velho Deu ruim mano Sério Não dá risada não Você vai ficar bolado Tem um baguninho aqui É sério mano O que você está vendo aí Você está louco Não é sério mano Eu tenho que falar um negócio para você Eu estava gravando um vídeo De tacando fogo nas coisas E tipo Eu tinha pegado o seu tênis mano Sabe aquele tênis que você pagou mil reais É sério mano Não estou desovendo Eu coloquei um pouco de papel aqui Que tênis é esse aqui? Você é mó idiota mano Cara Você é mó trouxa Você ia estragar minha trollada Vai se ferrar mano Tá bad Tá bad Você vai postar isso? Eu vou postar né galera Não era do jeito que eu pensava Que idiota Eu gastei um rolo de papel higiênico Eu não vou poder Mano Você é burro demais Por que você deixou o tênis aqui? É porque eu não achei que você ia ver Você ia ver o fogo primeiro Eu nem vi Eu tinha esquecido esse tênis Eu falei para vocês galera O cara tipo Ele compra um tênis de mil reais E ele não vê Ele nem usa Ele nem usa Eu não vou colocar meu pé em não Você te gospe aí Adiantou né Grande a merda Meu Deus mano Não galera Ele quer trollar com o tênis aqui mano Agora sim você pode pôr no título Fui trollar meu amigo Que no tênis nem deu merda Vai dar um bom título galera Vocês vão ver Porque vocês vão querer ver a merda que deu Enfim galera Deixem aí nos comentários Eu estou aprendendo Sou um modo iniciante De fazer trolladas com o Ítalo Matheus Logo menos Deixem aí nos comentários As trolladas que vocês querem Que eu faça com ele Porque Que dia você vai chegar no meu nível Ah com certeza E vou superar ainda E eu estou com a mão aqui embaixo Porque a minha calça está caindo Enfim Nossa Cagou tudo no negócio Carreio fogo Meu Deus Enfim galera A trollada não deu muito certo Porque o senhor Ítalo Matheus É muito esperto Eu vi o bagulho Que você viu o tênis infelizmente Simples assim Simples assim né Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar um like Comentário E compartilhar para geral Se você for novo no canal O que ele faz Ítalo O que ele faz O que ele faz O que ele faz Se inscreve Isso aí Se inscreve Se inscreve no canal E o Guardinha está passando aqui de novo Toda hora E basicamente é isso Muito obrigado Valeu Falou E até mais Tchau Tchau